Presidente, pela liderança do PTB. Presidente, eu queria comunicar à casa que nós fizemos agora a bancada de deputados eleitos do PTB. Acabou de fazer a reunião, acho que o Wilson Filho já até deu essa notícia, mas é importante que eu estou fazendo um comunicado oficial pela bancada da eleição do jovem Pedro Fernandes como líder da bancada do PTB. Para 2019 ele vai assumir a liderança, já nesse momento já começamos a trabalhar junto para que a gente possa fazer uma transição importante, mostrando a importância que tem o PTB nessa casa, mostrando a importância que essa casa tem para o Brasil e fazendo ver a sociedade brasileira que o caminho realmente de um trabalho é com as pessoas mais jovens e o Pedro Fernandes, filho, vai com certeza assumir esse papel a partir de 2019 e estamos aqui comunicando a essa casa e ao Brasil a eleição do Pedro Fernandes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, desejo boa sorte ao nosso futuro deputado Pedro Fernandes, que certamente vai brilhar no próximo ano, sendo filho de quem é, que também é um grande amigo, nosso deputado Pedro Fernandes, que chegou aqui comigo, então já tenho uma relação histórica e desejo toda a sorte do mundo a você como deputado e principalmente como líder do nosso PTB, do nosso sempre líder, Jovaíra Arantes. Obrigado. 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 Obrigado.